Essa aqui é uma das visões que eu já mostrei pra vocês daqui do bairro. Boas pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Reito Rosário, tenho 19 anos e vivo em Moçambique. E como vocês já viram pelo título do vídeo, vou apresentar pra vocês um pouco do meu bairro. Pra quem não sabe, eu vivo em Moçambique, na província de Tete, no bairro azul, mas mais pra frente lá, quase no mar. Tá ventando muito aqui, não sei se dá pra vocês me ouvirem bem, mas é isso, vou mostrar pra vocês o bairro. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. Agora estou num lugar onde fico e agora tem algumas pessoas a jogar futebol. E vou mostrar pra vocês, não sabia que aqui, na verdade eu sabia que aqui tinha esse campo, mas eu era antes de chegar até aqui, nunca havia chegado antes até aqui. E portanto, como estou aqui, vou mostrar pra vocês esse campo aqui. E lá atrás também tem pessoas a jogar. Espero eu que vocês estejam me ouvindo bem. É esse campo aqui que eu me refiro, pessoal. Lá pra frente dá pra ver, mas vamos chegar mais próximo pra vocês notarem. Tem palizas aí, acho que dá pra ver aí. Mas como estou contra-sol, não dá pra ver direito. Mas tá aí, tem uma paliza aí, tem outra mais ali, tem outra mais lá. E a outra está daquele outro lado lá. Portanto, é um campo onde tem duas divisões de campo. Pode se jogar aqui e lá também, onde as pessoas estão a jogar. Acho que dá pra vocês verem aí. Esse aqui, acho que dá pra vocês verem claramente. Que é um bairro que está fora das zonas urbanas. É um bairro subdesenvolvido. E as casas aqui são muito distantes. Dá pra vocês terem uma noção aqui básica. E como é um bairro que está em evolução agora, tem casas que ainda não estão terminadas. Como exemplo, tem essa casa aí. Tem mais essa outra. Aquela outra de novo lá, 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 lá. São várias casas, pessoal. Que vocês podem ver que ainda não foram terminadas. Como eu disse, é um bairro que está a começar a ter construções agora. Faz pouco tempo, faz bom tempo, né? Mas é isso. Tá aqui, pessoal. Vocês podem ver que tem algumas crianças jogando aqui. Tem uma paliza, como eu já disse aí. Outra está mais lá, daquele lado. Tá aí, vamos ver. Vai sair meses daqui. Ai. Afinal, não foi o cruzamento. Não, 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 não. Tchau. 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 o pessoal já voltamos aqui ou melhor estamos a voltar agora de lá daquele campo que eu mostrei para vocês acabamos por jogar um pouco na verdade brincamos um pouco com os que não estavam a jogar lá e aparentemente aqueles caras não vão terminar de jogar nem de colos nem por minutos aí não se sabe qual é a regra acho que quando um decide ir para casa todos os outros confortam porque eles disseram que não estão a jogar nem de colos nem por não estão a controlar minutos como vocês podem ver ainda o bairro é um bairro muito precário ainda me perguntaram se aqui era na zona rural ou se era um bairro subdesenvolvido é um bairro subdesenvolvido pessoal não é na zona rural apesar de ser muito longe mais não é na zona rural vejam como ficou o pé aqui pessoal e e este mais uma vez é aquele mercado aí que está aqui mesmo no meu bairro já mostrei várias vezes para vocês e vocês também reclamaram várias vezes em qualquer mercado informal que tem aqui vocês sempre reclamam pelo fato de venderem alimentos no chão onde tem somente um saco ou lona por baixo depois de alimentos por cima vocês sempre reclamam disso a maioria dos que reclamam são brasileiros não sei como é em portugal angola que são outras pessoas também que acompanham bastante o canal não sei como funciona mas aqui em moçambique tem esses comércio informal como vocês podem ver aí tem couve e outros alimentos que são vendidos assim essa visão de cima pessoal vejam como fica só de cima daqui até parece que tem muitas casas logo né mas não é bem assim pessoal pessoal já que está por cima não dá para ver as distâncias que as casas tem uma da outra sempre encontrar a casa perto aqui é só você desistir de procurar porque você não vai encontrar vizinhos são pessoas com mil metros de distância e agora passamos daqui da barbearia para deixar o cabelo na régua pessoal daí vim renovar meu corte acho que todos já sabem nem queria dizer que o meu corte de cabelo ou o modelo que fiz na minha cabeça no meu cabelo chama-se twist mas todos já devem saber disso muitos me perguntam sobre isso quem quiser saber como fazer é só pesquisar aí que vocês vão encontrar tutorial e pessoal coisa também que eu não falei aí quando tava gravar quem quiser ver o vídeo sobre barbearia outros vlogs que tem aqui barbearia ou cabelaria não sei porque barbearia corta-se cabelo e vamos cortar barba onde vai falando assunto sério aqui no card vou deixar o vídeo em que eu falo da barbearia onde eu mostro barbearias aqui na descrição também tem vários vlogs que caso você goste desse tipo de vídeo aqui na descrição tem bastante não falo sobre o preço dos eletrônicos custo de vida comparando com o Brasil o dinheiro daqui de Moçambique salário mínimo vai estar aqui o supermercado e quem quiser ver o vídeo sobre barbearia como eu disse está aqui e lá nesse nesse vídeo de barbearia falei aí sobre o preço para quem não sabe lá naquela barbearia também que estava antes de eu aparecer aqui eu corto por menos de dois reais e meu irmão também é o mesmo preço quase que a diferença de alguns de cinco medicais e nessa barbearia aqui tem outras mais caras mas vamos ver pessoal porque lá cortam mesmo muito bem e o preço é muito baixo ou melhor é acessível não é baixo né mas é muito acessível e muito baixo em relação a outras barbearias quando você vai fora desse bairro como eu disse aqui é um bairro subdesenvolvido por isso que ele também está fazendo esse preço aí para que possa conseguir a ter vários clientes e assim ele até pode vir a ganhar mais do que aqueles que têm preços mais elevados porque esse aqui vai ter mais clientes é aquele que está mais caro não mas isso não tem nada a ver com o vídeo está aqui vão lá ver e o vídeo também vai ficando por aqui deixa o like se inscreva caso você goste do vídeo e se você não gostar também se inscreva porque aqui nós iremos fazer você gostar deixa o like se inscreva como eu já disse me siga no Instagram vai estar aparecer aqui na tela vai lá me siga porque nas quartas-feiras vamos fazer vídeo baseando-se nas enquetes que vou fazer no Instagram e se você quiser participar simples me siga e fica atento que eu vou fazer enquete hoje provavelmente e lá você vai responder o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo ou depois do próximo porque não tem nenhuma opinião nenhum comentário que será descartado vídeo pelo menos esse objetivo desde lá e que inscreva-se tamo junto chico fui